A gente só era amiga, a gente não conversava muito. A gente começou num grupo da escola, aí eu comecei a gostar dela, só que ela não se tocava, ela era muito bobinha. É engraçado ser contando assim, mas é bonito. Quer dizer que eu te amo muito, que nesses sete meses eu não arrependo de nada, e se fosse fazer de novo eu fazia tudo. Legenda Adriana Zanotto